Eu vou aproveitar essa pergunta para fazer um apelo, filho de Deus, pare de gesticular assim enquanto você fala, simplesmente pare, o que é isto, filho de Deus, exatamente o que você pensou, isto aqui é obsceno, e as pessoas gesticulam assim enquanto elas falam, está errado, distrai o ouvinte e obviamente empobrece a sua comunicação, assim não, gente, assim não, meu Deus. Obrigado.